Gafa 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 Ti extra Gafa Ti gafa e pende nhozi Siyana nãtion gaites e dirusi Cu ruta manha cu tifanya anonisa gafa Icha uiabiusi Suposikidi te gafa Neu te cupata medira Tirgo pinissa cu pura suva Ti biuni e te puti kushidira Ano hoti Ano hoti Dinne ge pati mokot Dirgo pinissa ge jachi mokot Dupika styran din dinne mokot Dirri hoti Ano hoti Dinne ge pati mokot Dirgo pinissa ge jachi mokot Dupika styran din dinne mokot Diripa chika minos an da gaia Pandirgo tika pergubaka fire Fire puri geti yambo si trya Pangemati monibata ma gaia Hoti yato dino pisa tango Fire Diripo pinissa bu no pita tango Fire Vamukaya dini tingi shango Fire Ano hoti Ano hoti Ano hoti Dirgo pinissa ge jachi mokot Dupika styran din dinne mokot Diripo pinissa cu pura kunga adiveti Kupisa wa wetera Inzwa apu deti Gafa Ano hoti Ano hoti Dinne ge pati mokot Dirgo pinissa ge jachi mokot Dupika styran din dinne mokot Diri hoti Ano hoti Ano hoti Dinne ge pati mokot Dinne ge pati mokot Dirgo pinissa ge jachi mokot Dupika styran din dinne mokot Diri kupisa nge sesa pakaripa Styra yangu kumberi Dalita Variku diva no pisa ku pura gafa Vanenge varika Hoti yato dino pisa tango Diri kupisa u no pika tango Fire Vamukaya dini tingi shango Fire I'ma madasi kababo I'mpoma feni I'mpoma feni Gai te laya koni Because he gafa nacho kupisa mi rae mu wone I'm king Cannave fire Bori ketti avam andi gooni Buswotti iimi vema Baghe te hita Itay duoni Gafa Ano hoti Ano hoti Dinne ge pati mokot Dirgo pinissa ge jachi mokot Dupika styran din dinne mokot Diri hoti Ano hoti Ano hoti Dinne ge pati mokot Dinne ge pati mokot Dupika styran din dinne mokot A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL